Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do The Five Nights at Freddy's Help Wanted O segundo vídeo aqui da nossa série E vamos lá que hoje eu vou estar fazendo aqui a noite 3 do FNAF 1 E também eu vou estar fazendo esse desafio aqui do Bonnie da peças e serviços Então vamos lá começar aqui na noite 3, FNAF 1 A Tica foi pra cozinha É porque eu tô escutando o barulho de prato dela, por isso que eu sei que ela tá na cozinha assim, olha lá Na verdade nem tem como olhar, né? Porque a câmera fica preta O Bonnie voltou? Não, tá ali Tinha visto um negócio que eu achei que era o negocinho do Bonnie Aqui, ó O Foxy tá lá ainda Nossa, o Foxy tá quase vindo já Tem que ficar esperto com ele Tá, 2 da manhã A quantidade de energia tá ótima Tô indo bem por enquanto Ó, o Freddy vazou já Só porque eu falei que tava indo bem, né? O Bonnie, ele tá lá no negócio da desanimatronics Do backstage, acho que é o nome A Tica tá aqui Tá Ficar só olhando o Foxy por enquanto A Tica ia vazar Só olhar o Foxy as portas por enquanto Ah, é o Foxy A Tica tá lá, já O Freddy tá lá no banheiro ainda Sai Frango Nossa 3 da manhã 53% de energia O Freddy tá na cozinha Como que eu sei? Pelo barulho da caixinha de busca dele O Bonnie tá aqui A Tica vazou Tá 4 da manhã Quarta de energia Tamo em cima Bem em cima Tá aqui Aqui não tem ninguém Aqui também não Mas eu vou deixar fechado por causa do Freddy Eu não sei como que ele funciona A gente tem que deixar fechado Se eu posso fazer igual eu fazia no FNAF 1 20% 5 da manhã Nossa, ele tá Bem aqui, ó Do meu lado Freddy Ali, ó Ele tá na câmera Eu não vou arriscar Eu vou deixar assim por enquanto E se alguém souber Por favor, escreve nos comentários aí, galera Acho que tá aqui ainda Eu vou deixar essa porta direita aqui fechada, mano Cê é louco Ele saiu Aí, deu 6 da manhã Eu falei que eu ia fazer o desafio lá do Bonnie, galera Mas acho que eu vou fazer a noite 4 É, nozes Pacotinho com nozes Pacote não, né É um pacote Salgadinho de nozes Vamos fazer a noite 4, então Aí eu deixo esse daqui pra depois Então, deixo pra mais tarde Acho melhor Porque eu já faço tudo de uma vez Entendeu? Eu não fico meio que É, dividindo assim Tipo, eu vou pra um O, depois eu vou pro outro Ó, o Grit Trap tá ali ainda E aí, mano Vamos pra noite 4, então Nossa, o Boni e a Tikka já sumiram, mano Esses caras são rápido Nossa, com vocês que tá Musiquinha do Freddy, eu entrei em pânico Aí eu lembrei do Que é o Phone Guy Você tá dando uns bugs de iluminação aqui Às vezes, eu acho O Freddy se mexeu já, né Ah, já E agora foi a risada dele mesmo Tá, o Pony tá no backstage Pra mim, o que mais some é o Pony Ele dá uma sumida assim Que você nem vê Ela tá aqui Na primeira vez Foi a Tikka Acho que na outra tentativa Também foi ela Não, foi o Fox Ah, a Tikka tinha saído Ela voltou agora Se não soubesse Tinha aberto a porta Por enquanto Boni Ai, mano Saiam do 6-2, por favor Ah, o Fox tá vindo Nossa, o Bonnie de novo Nossa, que difícil, galera Que difícil É, pra quem achou que era fácil Não é, não Ixi, não vai dar Tem que tirar do 4 já Hum, será que dá? Eu não vi Você acabou de dar 4 da manhã Ou você tinha dado 4 da manhã Fazia tempo Já era Acabou Acabou, morri Ah, não aparece o negócio dele Já era Bom, vamos ver Bom, vamos ouvir então Nesse daqui que eu falei Do Bonnie Vamos ver se nesse daqui Eu consigo passar Esse daqui eu cheguei fazendo Quando eu joguei pra celular Oh, caramba Eu não vi o tutorial Bom, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Remove-o From its socket O que que eu errei? Tá, repare Reparar Bonnie Pegue Solte Com o botão Esquerda Apertar botões Faça reparos Tá Ah Eu tinha feito burrada, eu tinha pegado o olho direito dele. Que susto que eu esqueci dessa parte. Apenas o botão que corresponde à nota incorreta. Apenas o botão de blinker para verificar seu trabalho. Acertei. Acertei. Colocar na mesma ordem, então tem que pegar esse e colocar aqui. E se colocar aqui? Como que fecha agora? Aí. Coletar prêmio. Ah, gostaria desse minigame. Achei bem mais fácil do que fazer no celular, porque aqui você só clica e pega no celular. Não, você tem que ficar segurando. Ah, tem um negócio do El Chip, ó. É... Como que é o nome daquele negócio lá? O que eu esqueci agora? Não sei se é tortilha mesmo, mas... Enfim. É um chips do... Provavelmente, muito provavelmente do El Chip, do próprio El Chip mesmo do FNAF 6. Ah, com certeza eu tô sim. Ah, o Glitch Trap tá lá ainda, ó. Olha ele lá ainda, ó. Falando hello, hello, hello. Tá. O que é isso, show? Ah, acho que é aquele negócio lá que aparece, que eles aparecem cantando aqui. Prêmios. Eu tenho alguma coisa ainda? Ah, eu tenho que comprar. Ah, tá. Eu tava lá, agora eu tô aqui. Beleza. Eu só vim pra trás. Ó, uma moedinha. O Foxy, o Freddy. A Chica, coitada, a Chica tá sozinha. Não tem o Bonnie grandão assim. Não tem ele. Cadê? É, não tem ele mesmo. Ó, uns docinhos aqui. Tá. Ah, tá. Aqui é o que eu vou desbloqueando. Então, na verdade, eu não compro. Eu desbloqueio. Falei errado. Com cinco moedinhas eu ganho mais alguma coisa. Tem uma bola de basquete. Ah, legal. Tem um lugar que eu posso jogar? Não? Só aqui dentro. Nossa, eu sou muito ruim. Eu errei ainda. Consegui errar, mano. Olha aí. Nossa, muito ruim. Aquela TV ali, eu tô ligado que tem como ligar ela. Mas eu não lembro agora como é que liga. Será que é tacando a bola de basquete naquele botão ali? Calma. Vi errado. Ah, barata. Ah, tá. Eu tinha pegado a moedinha aqui e tinha dado cinco. Vamos ver. Ah, barata gigantona, assim. Do nada. Coisas aleatórias. Tacado. Não, não é. É algum outro jeito. Não lembro agora. Eu cheguei até a falar em um vídeo. Que aparecem umas imagens. Mas eu não me recordo agora como que é. Tem uma estrela ali. Tem mais alguma coisa que eu não vi. Pega, pega. Aí. Nossa, taquei certinho. Taquei certinho. Nossa, consigo pegar. O meu carinha, ele é homem elástico. Consegui pegar um negócio lá em cima. Ah, o ventiladorzinho ali, ó. Do FNAF 4. Quem lembra? O telefone roxinho. O robozinho roxinho também. O ventilador que é roxinho também. Enfim. Vamos voltar aqui. Então, pessoal. Esse daqui foi o meu vídeo hoje. De FNAF Help Wanted. A segunda parte. Assim que eu fiz no primeiro vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos assim. É só você deixar o seu gostei. Para mostrar o seu apoio ao canal. E é esse tipo de vídeo. E o mais breve possível. Eu vou estar trazendo a parte 3 do FNAF Help Wanted. Beleza? Eu vou indo nessa. E até a próxima. Falou-se!